Está no ar, parceirinho! É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e está chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? As principais notícias do dia, o nosso Vasco da Gama, é, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode. Toda vez que você curte e comenta, YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a querer ser. Parceiro, ó, pelo segundo final de semana consecutivo, um jogo do Vasco, tá? Contra um time pequeno, sem torcida, né? Um jogo do Vasco vai dar mais público do que Fla-Flu, tá? Segundo fim de semana consecutivo, é pra isso que a gente caminha. A torcida do Vasco, irmão, tá tirando onda, apoia demais, é bonito de ver, né, cara? E não é só no Rio de Janeiro, não, né? Qualquer, qualquer lugar que o Vasco vai do Brasil, a torcida chega junto, irmão. Cheguei, cheguei ontem à noite de Santa Catarina, tava conversando com o Uber, o cara falou, cara, duas semanas atrás, isso aqui tava loucura de vascaíno. E não era vascaíno carioca, não, vascaíno da região, maluco, é isso que a gente sempre comenta, né, vascaíno. Tem vascaíno em todo lugar do Brasil. Maraca, amanhã, né, domingão, quatro horas da tarde. Vamos invadir, que o Vasco faça uma boa partida, né? Foi também uma luta pra que esse jogo fosse confirmado no Maracanã. Todo mundo agindo, né, a Vasco SAF mandando o jurídico pra ajudar a Nova Iguaçu e tal, aquela movimentação toda. Pedrinho, né, o presidente Pedrinho, que não é da SAF, é do Vasco, a associação, né, ligou pro governador, pediu um posicionamento. O governador veio a público, falou que o Maracanã tava liberado. Teve jogada política ali por trás pra dar uma forçada em cima de Flamengo e Fluminense, né? Agora, dessa situação toda, que eu achei estranho, é que hoje eu li uma notícia falando que a Vasco SAF negou a participação do Pedrinho nessa questão do Maracanã. Cara, eu fiquei pensando, pra que negar isso, né? E aí o Pedrinho postou na rede social dele falando que ele participou, sim, que ele ligou pro governador, só que ele não falou com ninguém, ele ligou direto, ele agiu, né? E aí eu fiquei pensando, cara, pô, o Vasco hoje é tão afastado da Vasco SAF, né, irmão? Esses 30% que sobram na mão do Vasco, no presidente do Vasco, pra administrar, pro cara, não é nada, né? Os caras ficam assim, ó, cala a boca aí, não fala nada aqui, quem manda sou eu. Pô, irmão, essa situação, sei lá, eu acho meio estranho, eu acho ruim demais, sabe? Acho ruim demais, mas... Foi o presidente Jorge Salgado que achou o melhor vender o Vasco pros norte-americanos, né? Achou que seria melhor. Vamos botar o Vasco na mão de quem não entende de nada de futebol, não entende de nada, vai ser melhor. Hoje é isso aí, irmão. A gente fica olhando, ó, tá pagando salário. Pô, bom pra caramba, né? Mas e o time, o elenco, é competitivo pra ganhar título? Ah, mas daqui a alguns anos, será? Será? Enfim, vamos acompanhar o foco agora. Vamos deixar um pouquinho de lado, tá? Às vezes esse assunto da 777 me deixa um pouquinho nervoso, tá? Vamos deixar de lado. Agora, falar de futebol, o pessoal pediu, né, no... De ontem à noite pra hoje, de manhã, o pessoal me pedindo muito pra comentar um pouco mais sobre a escalação, sobre a nova escalação, né? Ramon Dias prometendo um 4-4-2, vem treinando com esse 4-4-2, e aí trocou algumas peças. Léo Jardim é no gol, esquece! Goleirão de seleção brasileira pegou tudo na última partida aqui. Que isso, a última partida foi loucura, irmão. E o goleiro pegou tudo, tá? Léo Jardim é no gol, e aí muda aquele esquema 3-5-2. 3 zagueiros, esquece também, né? Agora 4-4-2, os dois laterais. Só que ele troca o lateral direito pelo Rojas, e aí atenção nessa troca, né? Ele tá trocando, ele não tá mais com 3 zagueiros atrás, uma linha de 3 zagueiros, mas ele colocou um zagueiro na lateral direita pra proteger mais, tá? Importante essa análise, colocou o Rojas nessa lateral direita, pra proteger mais, lá atrás. E o Piton segue, óbvio, na lateral esquerda, um dos melhores jogadores do Vasco atualmente, é Piton, Paier e o goleiro Léo Jardim. Irmão, esquece, pra mim são esses três os melhores jogadores do Vasco hoje, tá? Eu posso botar o quarto aí, Verrete, né? Vamos botar o quarto, Verrete. O Verrete não ficar de fora, são os melhores jogadores do time titular do Vasco hoje, tá? E aí? O pai, Rojas, o miolo de zaga, ele mantém os dois zagueiros titulares, né? João Vitor e Léo, Piton, esquece, lateral esquerdo. Agora, meio de campo, os quatro jogadores do meio de campo. Ele cria um losango, né? Coloca um na frente da zaga, um meia pela direita, um meia pela esquerda, e o Paier centralizado na frente, que é, óbvio, a melhor posição pro Paier. A gente, desde o ano passado, quando o Paier entrava, entrava inclusive, às vezes, de atacante pelo lado esquerdo, a gente falava, ó, o Paier centralizado no meio de campo. Meio de campo ofensivo ali, centralizado, né? Quase colado no ataque, armando jogada. Essa é a posição do Paier, é assim que o Paier vai jogar neste domingo contra o Nova Iguaçu. Agora, lá atrás, cara, Medel entra na vaga do Zé Gabriel, Medel, pra mim, é zagueirão. Gosto muito da garra, do empenho, da entrega do Medel, tá? Rouba muita bola pelo chão, pelo alto, tem falhado pelo alto. Cara, ele é malandro, ele não vai ganhar tudo pelo alto, porque ele é baixo. Mas ele vai no corpo, ele sabe se posicionar. Zagueiro experiente, eu não tiraria o Medel da zaga, não, tá? Eu não, opinião minha, eu não tiraria o Medel da zaga. O Medel de volante não rende, cara. Tomara que renda, tomara que eu queime minha língua, tá? Mas o Medel chegou no Vasco, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele chegou no Vasco como volante. E ele não conseguia acompanhar. Mais à frente, ele não consegue acompanhar, tá? Ele tem 36 anos. Vamos ver como o Medel vai se sair. Mas eu não concordo do Medel jogar de volante, tá? Enfim, amanhã, Medel será o volante. Galdames pela direita, fazendo o papel do Paulinho, né? O Galdames tá na posição do Paulinho. É a posição do Paulinho, é o Galdames amanhã, tá? E do outro lado é o Praxedes, que jogou assim no Campeonato Brasileiro do ano passado. O meio campo do Vasco era Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. Mas o Praxedes vai entrar pra fazer o mesmo que fazia no ano passado no time titular do Ramon Dias, tá? É um jogador muito habilidoso, mas tem entrado muito mal, sonolento. Espero que amanhã o Praxedes seja feliz, faça uma boa partida. Muita gente reclamando da entrada do Praxedes. Mas, embora ele esse ano ainda não tenha feito uma boa partida, aliás, fez sim, fez uma boa partida contra o Bangu, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Vasco empatou 2x2, o Praxedes fez boa partida só. Depois não fez nenhuma boa partida, entrou em alguns jogos, não jogou nada. Espero que amanhã o Praxedes seja feliz, possa fazer um bom jogo. Cara, eu já falei pra vocês que confio no trabalho do Ramon Dias. Se ele tá colocando pra Chedes, se ele treinou pra Chedes, cara, eu confio no trabalho dele. Ah, eu não concordo, opinião minha. Eu não concordo com o Medel de volante, mas eu confio no treinador, tá? Não concordo, eu não faria, mas eu confio no treinador do Vasco, um treinador muito bom. Esse treinador com elenco na mão, irmão, com elenco bom na mão, é título toda hora, parceiro, tá? Então, meio de campo fechou Medel, Galdames, Praxedes e Payet. Na frente ele volta com o Adson no lugar do Cleiton. Eu também acho uma boa fala toda hora pra vocês aqui, que acho interessante o Adson ser titular, porque o Adson tem muita mobilidade, cai pela direita, cai pela esquerda, vem no meio de campo ajudar o Payet, tá? É um jogador que agrega muito pro grupo, né, pro time titular, pelo deslocamento que ele faz de posição. E o nosso centroavante Verrete, ó, vamos pra cima dos caras. Agora, você tá vendo como esse elenco do Vasco precisa de reforços? É por isso que tá falando. Ah, o volante Marlon Freitas, né? Vasco tá tentando Marlon Freitas do Botafogo, vai tentar ainda trazer na janela de abril. O Vasco, esses dias foi especulado o Patrick, meia que foi do Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro. Jogou no Atlético Mineiro, que tem um bom elenco, tá? Jogou no Inter, quando o Inter chegou aí, final de Copa do Brasil, tá? Jogou no São Paulo, que tem bom elenco, mas tem torcedor que acha que não cabe no Vasco. Ah, não, o Patrick não joga nada, o bigode tá maluco. Será que eu que tô maluco? O cara tá em tudo que é elenco forte do futebol brasileiro, mas no Vasco não cabe. Pô, excelente jogador, irmão. Não é cracão, não. Excelente jogador. Se o Patrick vem, eu falei no Edenilson também essa semana, é um jogador que eu gosto do futebol. Cara, se bota Patrick Edenilson no meio de campo, o meio de campo vai deslanchar, cara, deslanchar. É o tipo do jogador que tá sempre em time grande, jogando bem. O Patrick deu uma caída no Atlético Mineiro, mas lá tem outros jogadores, né? Cara, cai como uma luva nesse meio de campo do Vasco, jogadores como o Patrick e Edenilson. E é por isso que o Marlon Freitas cabe também. Pô, hoje a gente tá com uma dificuldade enorme nesse meio de campo aí, irmão. Pô, dificuldade enorme. Por isso que o Ramon Dias tá falando em reforço, todo da hora. Todo da hora. Mas vamos ver amanhã, vamos pra cima dos caras. Irmão, trocou o esquema, né? Eu falei, eu até comentei isso. Ah, eu não trocaria, né? Mas ele trocou o treinador, é F. Confio no trabalho dele. Vamos pra cima dos caras. Torcida do Vasco, como sempre, lotando o estádio. Vai ser aquela festa enorme. Vamos apoiar, tá? E trazer a vitória pra gente cravar a nossa vaguinha na final do Carioca. Queria que você comentasse sobre essas trocas, né? Entrada do Rojas, né? Primeiro a troca de esquema tático. Você concorda de 3-5-2 pra passar pra esse 4-4-2 com o Losango no meio de campo? Você concorda? Segundo, concorda com a entrada do Rojas no lugar do Paulo Henrique? Concorda com a entrada do Medel no lugar do Zé Gabriel? Concorda com a entrada do Adson no lugar do Cleiton? E concorda com a entrada do Prachedes nesse time titular do Vasco? Comenta aqui, ó. Deixa a sua opinião sobre esses 4 assuntos, né? E comentou você, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas. Tchau. 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 Tchau.